E aí meus chapas, tudo beleza? Vou estar ensinando pra vocês agora como corrigir o erro do TPM 2.0 e o Security Boot do Valorant. Então, eu já tinha habilitado o Security Boot e já tinha habilitado o TPM 2.0 pra rodar no Windows 11. E mesmo assim o erro continuava. Então eu pesquisei no YouTube alguns erros relacionados a esse tentando resolver e nada, sem sucesso. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra resolver. Primeiro aqui em Advanced, nessa opção aqui em AMD FTPM Configuration, eu acredito que vocês já tenham habilitado, né? Por ser necessário para instalar o Windows 11. Então vamos lá. Em Boot, na opção Security Boot, em OS Type vocês deixam o F-Mode. O meu já estava habilitado esse F-Mode, porém mesmo habilitado o F-Mode não funcionava. Então, o que eu fiz? Vim em Key Management. Pessoal, eu vou clicar nessa opção aqui de Clear Security Boot. E os valores vão voltar a zero, que era o jeito que estava aqui no Keynes, entendeu? Então, vocês vão dar um Install. Se o de vocês estiver assim 0, 0, 0, vocês vão dar um Install Default Security Boot. Quando vocês aplicarem, o valor vai aparecer. Então, pessoal, foi assim que eu resolvi o meu problema. Então, salvei e abri o Valorant. Pessoal, aqui no Windows, vocês vão iniciar e digita Informações do Sistema, tá? Aí vocês vejam se o de vocês estão habilitado. Aqui, ó. Estado da Inicialização Segura. Ele tem que estar ativado. Se aqui aparecer desativado, o jogo vai dar erro, tá? Vai dar o mesmo erro. Ele tem que estar ativado. E o meu estava como desativado aqui. Só depois de eu ter feito aquilo que ficou ativado. Vou abrir o Valorant aqui. E vou mostrar pra vocês agora. Funcionando. Funcionando. É isso aí, meus chapas. Qualquer dúvida, só perguntar aí nos comentários. E deixar aquele like se eu ajudei. Tamo junto.